Tem o domínio total da Vila Cruzeiro Traficantes ali armados pelas ruas da Vila Cruzeiro Ficante com fuzil Nessa região da Penha em que a polícia ainda não chegou Vou falar o que eu vi superficialmente Climax, 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 climax Tensão, cheiro de morte E o medo dominou o rio A guerra acalmou no Iraque Mas começou no Brasil Estão matando sem querer E tão morrendo sem saber E o próximo alvo da bala Pode ser eu, pode ser você Já nem sei mais quem gosta mais De ver o sofrimento alheio A bala que matou o feirante Mas ninguém sabe de onde veio Tanques de guerra alocados de assassinos Sobe o muro E a favela sendo morta Por quem tem que dar soporro Soldadinhos dominados Sem rumo, sem direção Eles morrem pela pátria Mas vivem sem razão O Falcão tá encorajado Quando tá com o pau na mão Ele morre pelo tráfico Que nem paga o caixão Sangue na escada Nunca foi furada E a dona de cada desorientada E o que o Brasil ganhou com isso? Eu acho que nada A polícia de preto Quando sobe o morro Leva o cheiro de desgraça Recebem ordem de quem? Nunca pôs a mão na massa Daqui a pouco vai tá no cinema Todo esse drama, todo esse esquema Claro que não vou mostrar o sistema Vou querer fingir que eles usam a gema Sinto que eles matam milhões de centenas De gente que só tem TV sem antena Passam como o mal na TV do Datena Que mata o inocente Quem é que condena na cena? E o poder que era tanto falado Vou ter que fugir pra favela do lado Enquanto o morro vai ser dominado Quantos carros que serão queimados? Daqui a pouco viram espalhados Essa guerra mudará de estado Talvez termine lá no Rio Mas vai começar no presídio lotado MC Cardo, Garden, MC Vai de você como tu preferir A ideia é forte, você tá ligado Desculpe aquele que eu ofendi O tanto que o governo gastou em arma Eles fariam hospitais na favela Mas dói no seu perdo e vesti na saúde Eles lucram mais investido em guerra Paro por aqui Peço que rezem E que esse nome se guardem Que a cara é coragem Falei o que sinto Muito traseiro Eu sou o MC Carden Essa daqui é dedicada a todas as famílias Todas as mães Que sofreram Nessa guerra no Rio de Janeiro É dedicada Aquela mãe Que perdeu seu filho Confundido com bandido Aquela mulher Que perdeu seu marido Um policial honesto Nessa guerra também Um soldado Honesto Nessa guerra também se foi Meu sentimento Nessa guerra também se foi Nessa guerra também se foi